E aí, beleza? Aqui é o Alexandre do canal Aprendendo e Fazendo, e hoje eu vou falar aí sobre essa mudança inaceitável no YouTube que prejudica, inclusive, canais grandes. É uma mudança pequena, mas que não pode ser aceita aí pela comunidade dos YouTubers. E você aí que pretende ter um canal grande, você que tem o seu canal aí que tá começando, que pretende aí chegar a ser famoso, a ter bastante inscrito no seu canal, fica por dentro, então, desse vídeo até o final, que eu vou falar sobre como isso funciona, como isso impacta na situação das pessoas que produzem conteúdos para o YouTube e o que pode ser feito também em relação a questões jurídicas, tá? Então fica comigo até o final desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e, claro, compartilha esse vídeo aqui que provavelmente eu acho que o YouTube não vai divulgar pra quem produz conteúdo porque ele não vai querer que saibam sobre o que eu vou falar aqui, beleza? Beleza? Então depois da vinheta, bora pro vídeo. Então vamos começar a falar aí sobre essa mudança inaceitável no YouTube que prejudica os YouTubers em geral, inclusive os grandes YouTubers, tá? O que aconteceu aí? Recentemente o YouTuber, na verdade sexta-feira, hoje eu tô falando aqui domingo, mas sexta-feira o YouTube anunciou algumas mudanças em relação à questão do selo de verificado que ele dá aos canais. Anteriormente, pra você conseguir esse selo, você precisava atingir 100 mil inscritos Porra! Tudo isso! e solicitar a verificação do canal e isso acontecia praticamente aí automaticamente. Inclusive também você ganha a placa, né? Você faz o requerimento pra verificação e ganha a placa também. Qual é a vantagem de você ter esse selo de verificado no seu canal? Selo, né? Esse símbolozinho aqui de verificado E ele te dá aí um destaque maior dentro do YouTube Porque você se torna um canal verificado, que tem autenticidade Um canal aí que vai ficar melhor ranqueado E melhor recomendado também em tantos vídeos como o próprio canal dentro do YouTube Se você procurar aí um tema, determinado tema, a pesquisa do YouTube vai mostrar ali Lá em cima, melhor ranqueado, claro, dependendo também de outros fatores Mas geralmente você vai ver canais que são verificados aparecerem acima dos canais que não são verificados Mesmo tratando do mesmo tema Então é uma vantagem e, digamos assim, uma premiação pra quem atinja os 100 mil inscritos O que aconteceu? O anúncio agora foi que a mudança seria em relação a isso Então a pessoa agora, além dela ter que ter os 100 mil inscritos O YouTube vai agir de forma mais proativa Ele vai julgar subjetivamente Ele vai fazer um julgamento ali, não vai ser uma coisa automática Pra considerar se o seu canal é ou não digno de receber o verificado Porque ele faz certas exigências bem absurdas aí Como, dentre elas aqui, você tem que ter um público e uma comunidade grande no YouTube Você tem que ser amplamente reconhecido fora do YouTube E ter uma forte presença online Tanto, não só dentro do YouTube O YouTube tá te exigindo que você tenha presença online também em outras plataformas Talvez aí a gente possa mencionar Facebook, enfim, Instagram Todas as outras plataformas que existem Pra você conseguir esse verificado E também que tenha aí um nome que possa ser confundido com outros canais Outro também aí, uma desvantagem pra quem é produtor do YouTube comum aí, digamos Que o selo de verificado vai ser mais aí pra empresas, artistas e figuras públicas e famosos, enfim Se o YouTube considerar aí que você não é famoso o suficiente pra receber o verificado Mesmo você tendo 100 mil inscritos O YouTube vai julgar se você é ou não digno de receber o verificado E as pessoas que são artistas, figuras públicas e famosos, eles têm vantagem E você mesmo aí tendo seu canal com 100 mil inscritos, 200 mil inscritos Você não vai ser considerado famoso se você não atingir os outros requisitos exigidos pelo YouTube Que é uma grande desvantagem E outra coisa bem absurda também que o YouTube tá fazendo É que ele resolveu que iria retirar o selo de verificado para os canais Que já obtiveram somente cumprido o requisito de 100 mil inscritos E isso aí é que tá gerando uma grande revolta Porque grandes youtubers poderiam perder aí o seu selo de verificado por conta disso Felizmente a CEO do YouTube voltou atrás em relação à questão de retirar esse selo de verificado Que ao meu ver aí foi uma decisão inteligente né Porque muitos youtubers estão reclamando dessa situação E também vai evitar aí uma enxurrada de processos contra o YouTube Porque afinal de contas seria mais ou menos como você ganhar uma placa de 100 mil inscritos E o YouTube muda de repente e fala Ah não, me devolve a placa aí porque agora você não pode mais ter essa placa que a gente te deu Porque você não tá de acordo com a nova regra que eu estabeleci Então essa nova regra ela tá retroagindo Pra retirar um benefício que a pessoa já conquistou dentro da plataforma O que é um verdadeiro absurdo por parte do YouTube E isso prejudica, claro, os canais já tinham o selo de verificado Então a decisão de voltar atrás do YouTube foi uma decisão inteligente Às vezes parece que o YouTube não consulta aí o seu corpo jurídico Antes de fazer as decisões e antes de tomar essas decisões Porque isso poderia dar um grande problema para o YouTube E o YouTube ele é uma plataforma incrível e muito boa porque ela é muito democrática Qualquer um aí que pode ter, sei lá, o seu celular, uma câmera simples E pode ter acesso ao YouTube, divulgar, fazer o seu conteúdo Coisa que anteriormente a gente tinha só televisão E grandes empresários que tinham acesso a esse meio de comunicação E o YouTube ele veio democratizar a produção de conteúdo E isso que é muito bonito no YouTube Porém essa mudança que eles estão anunciando Privilegia determinados grupos Porque aí os famosos, né E quem realmente é músico, famoso, cantor, ator Então os famosos teriam aí uma vantagem sobre os produtores de conteúdo comuns Como nós que produzimos conteúdo aqui no YouTube Isso seria aí, claro, ao meu ver, uma grande pisada na bola do YouTube Com o pessoal que é produtor E que se tornou famoso por conta do YouTube Que levantou essa plataforma Produzindo conteúdo Seria o mesmo que você cuspir no prato que você comeu Porque o YouTube se beneficiou muito dessas pessoas Que vieram produzir conteúdo gratuito aí no YouTube E agora ele quer favorecer quem é famoso Para que somente essas pessoas tenham esse selo de verificado E os outros canais, embora sejam grandes Ou talvez até maiores do que canais desses famosos Eles não poderão aí Vão ter uma dificuldade maior para conseguir esse selo E na minha opinião aí Quem é produtor no YouTube Ele utiliza a plataforma como se fosse um consumidor por equiparação Porque ele está produzindo na plataforma Ao mesmo tempo que ele é um parceiro Ele também usufrui do serviço prestado pelo YouTube Que é a hospedagem dos vídeos É a divulgação dos vídeos Então, há uma relação de consumo aqui E a alteração dessas cláusulas Ao meu ver, elas são prejudiciais ao consumidor O artigo 6º fala sobre os direitos do consumidor E dentre os direitos que o consumidor tem É em relação à modificação das cláusulas contratuais Que estabeleçam prestações desproporcionais Ou sua revisão em razão de fatos pervinientes Que torna excessivamente onerosas essas cláusulas O que isso quer dizer? Quer dizer que é um direito básico do consumidor Se houver uma modificação de uma cláusula contratual E se essa cláusula contratual for desproporcional Que torne o contrato excessivamente oneroso Penoso para quem está utilizando o serviço Que essa cláusula pode ser revista Ela pode ser revisada e alterada Isso se aplicaria, claro, ao caso de revogação Do selo de verificado desses outros canais Então, a decisão do YouTube de voltar atrás foi boa Porque poderia responder a processos em relação a isso E também do ponto de vista de privilegiar Pessoas famosas para que elas tenham canais verificados Eu também vejo aí que há uma violação do direito do consumidor Por tratar aí de forma desigual os produtores Afinal de contas, todos aí têm que ser tratados da mesma forma Porque todos são produtores de conteúdo para o YouTube Independente de ser famoso ou não Se eles preenchem os requisitos Eles devem sim ter o mesmo privilégio Desses outros famosos e receber o selo de verificado Então é isso que eu tenho a dizer Se você aí conhece pessoas que são produtores de conteúdo Compartilhe esse vídeo com as pessoas Curte aí também para que ele seja divulgado Para mais pessoas saibam dessas mudanças E para que toda a comunidade aí do YouTube Os produtores se reúnam Estejam unidos aí contra essas mudanças prejudiciais Que o YouTube faz E essa discriminação que ele está tentando fazer aí Com os produtores comuns Como nós que estamos aqui E dedicamos o nosso tempo a essa plataforma Se você assistiu esse vídeo até aqui Eu te agradeço E também deixa aí o seu comentário O que você acha sobre essa situação Todas essas mudanças que o YouTube faz Sem consultar a comunidade dos produtores E é isso aí pessoal Muito obrigado Valeu e até a próxima